A artrose do quadril é um desgaste, muitas vezes, aqui ó, da cabeça do fêmur, também tem aqui da cavidade acetabular aonde ele se insere, por isso que quem coloca prótese, tem os tipos de prótese, né, que coloca só a cabeça do fêmur, a gente coloca aqui a cavidade acetabular também, essa área que também é removida e trocada, e aí vem a prótese, que vem mais ou menos até aqui. É esse tipo também, então tem as artroses. Quando tem a artrose, as pessoas pensam direto só na cartilagem, mas eu vou falar uma coisa para vocês, a cartilagem não necessariamente só por ela vai ter dor, cartilagem tem pouca irrigação sanguínea, pouca enervação, por isso que não aconselhamos, como trabalhou muito moço com cartilagem, não se fura a cartilagem, piercing aqui na orelha, aqui em cima, não se fura de maneira alguma. O risco de infecção, se infeccionar, o risco de necrosar essa área, porque ele tem pouca irrigação, é gigantesco. Então não se fura. Eu já vi gente que é internada há dias em um hospital, ou perderem até parte da orelha porque teve necrose, porque cartilagem é pouco irrigada, para você chegar ali e tratar a irrigação sanguínea é muito pouca. E o que eu quero dizer, o que dói é quando está osso com osso mesmo. Então a cartilagem por si não dói, dói o osso, dói tendão, ligamento e processo inflamatório.